Olá, vamos iniciar hoje um Cala Responde? O Cala Responde é assim, você manda a pergunta pra mim e eu respondo pra você, tá bom? Claro que vem um montão de perguntas, mas aí a gente sempre procura selecionar aí um pouquinho e responder a todas as perguntas assim, tá bom? Sempre que possível, ok? Então vamos lá, vamos responder a pergunta aqui do Edson, e o Edson ele diz assim, Prefiro logo um casual com uma garota de programa, muito melhor, experiência própria Com profissional é top, com amadoras não presta, é tipo repugnante, não sei porquê Bom, o Edson ele tá comentando em cima de um vídeo que eu fiz falando sobre o sexo casual, tá? Então vamos lá Edson, é o seguinte, com garota de programa eu acredito que seja muito melhor E eu vou te explicar um pouco porquê Porque é o seguinte, com uma garota de programa, primeiro que você tá lá, você tá pagando pra essa pessoa fazer, prestar um serviço, né? Então ela tá ali e ela vai executar tudo que ela precisa fazer pra aquele momento ser o melhor E quem sabe até ela ter um cliente, pra que você possa procurá-lo outras vezes e tudo mais É o comércio, ela presta serviços e você paga por esses serviços Então com ela ali, eu vejo que você não tem que fazer nenhum tipo de esforço Então você não tem que ter aquela lábia pra conquistar Você não tem que ficar fazendo nenhum tipo de carícia, nenhum tipo de preliminar Pra que então a coisa possa acontecer pra essa parceira Você não tem esforço ali, você não tem uma dedicação Você simplesmente está aguardando que a pessoa que você contratou, que você está pagando Possa realizar o trabalho dela da melhor maneira possível para te satisfazer Então nessa medida, eu aqui questiono um pouco como é que é talvez a tua personalidade Talvez você seja do tipo de pessoa que prefira muito mais receber do que se dar Você prefere muito mais as coisas vindo prontas na tua mão do que você tendo que conquistar Do que você tendo que ir lá e batalhar pra poder ter o que você quer Então, pensa bem nisso tudo Com uma pessoa que não é uma garota de programa Ou seja, que ela não está trabalhando ali, né, pelos serviços contratados O que que acontece? Essa pessoa, você vai ter que fazer também por ela Você também vai ter que conquistar, você vai ter que seduzir Você vai ter que sensualizar a situação Assim como ela também É uma troca Será que você está disposto a trocar? Ou você só está disposto a receber? Pensa nisso Acho que por isso que é tão gostoso Tão melhor com garotas de programa como você está falando Do que com uma mulher Que não está na condição de ter que prestar um serviço sexual a você Tá bom? É isso que eu teria pra te dizer Um ótimo beijo aí Obrigada pela tua audiência Pela sua pergunta E até o nosso próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau